Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 6 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link, gente, para a matéria contendo dois vídeos, esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês do Gabriel Monteiro e um outro vídeo que é o que fala, que mostra a entrevista do Gabriel com o Ibis, o coronel, né, enfim, eu explico já já para vocês, na descrição do vídeo, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, tem conta bancária, aqueles que puderam nos ajudar e quiser dar uma forcinha, a gente agradece, tá bom? Gente, antes de mais nada aqui rapidinho, Roniton de Jesus, Roniton, tô, peguei a matéria, tô trazendo aqui, obrigado meu amigo por me lembrar, beleza? Quero mandar também um alô aqui para o, cadê? Gente, eu troquei os nomes aqui, Jonatas Caio é quem me lembrou do vídeo, tá? Um abraço, valeu! E Roniton de Jesus, Roniton, eu não, manda para mim aí qual é o vídeo da Globo que você não está conseguindo acessar aí, tá bom? Às vezes, vídeo contra a Globo, já sabe o que acontece, né, eles vão lá e pedem para retirar aquele negócio, mas manda aí que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos aqui à matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, dá aquele like maroto, dá aquele like maroto, dá as notificações, vamos lá! Olha só, PM Gabriel Monteiro chora e anuncia, tiraram meu porte de arma e serei expulso da PM, posso morrer a qualquer momento. Gente, esse cara é um policial excelentíssimo, tudo porque ele fez um questionamento a um coronel, vocês vão entender já já. Vamos usar a matéria aqui, deixa eu subir aqui. Vamos lá. O policial militar e youtuber Gabriel Monteiro, em vídeo publicado em seu canal do YouTube, fez um grave desabafo e anunciou sua possível expulsão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, PEMERG. Gabriel afirmou que já tiraram o seu porte de arma e sua farda. Provisoriamente, o PM não trabalhará mais nas ruas e está submetido a um conselho que provavelmente irá expulsá-lo da corporação. Isso choca, choca muito o meu sentimento, porque eu amo ser policial militar, disse o PM emocionado. Visivelmente entristecido, o youtuber salientou que será expulso da PEMERG por ter denunciado e questionado em um de seus vídeos o coronel reformado da PEMERG, Ibs Pereira, pela sua suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Não dá pra entender como a corrigidoria não faz nada, lamentou Gabriel. O coronel é filiado ao PSOL e tem ligações estreitas com a cúpula pessoalista, como Marcelo Freixo e Guilherme Boulas. Segundo Gabriel, Ibs Pereira foi flagrado no coração do Comando Vermelho, conversando pacificamente com líderes da facção. O lugar em questão onde qualquer outro policial seria morto ao chegar perto. Aí aqui tem, veja Gabriel Monteiro entrevistando o coronel. Veio aqui o vídeo, vocês podem conferir quem quiser, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Gabriel Monteiro falou também que já sofreu diversas tentativas de assassinato por parte do Comando Vermelho e agora, sem sua arma, está correndo um sério risco de vida. Podem fazer tudo comigo, mas tirar a minha dignidade, não. Não vou tirar a integra... A integra... Oh, meu Deus, a palavra aqui é sempre trava. Bom, não vão tirar a minha integridade... Não vão tirar a integridade de uma pessoa que verdadeiramente é policial. Enquanto restar minha vida e enquanto Deus permitir que eu esteja nesta terra, eu vou combater os coronéis corruptos, desabafou o PM. E finalizou que Deus esteja comigo. Vamos lá, gente, vou passar pra você o vídeo aqui, vamos lá? Eu passei para a polícia militar com 19 anos. Eu sempre tive dois sonhos. Combater os bandidos de fuzil e também combater os policiais corruptos. Os policiais que têm muito poder da alta cúpula da polícia militar. Porque eu sempre morei em área de favela. E é nítido, é público e notório. Há convivência entre bandidos de fuzil e bandidos fardados da alta cúpula da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Mas eu tive medo. Assim que eu entrei na polícia militar, eu tive muito medo porque o sistema é muito forte. O poder dos comandantes corruptos é bastante exacerbado. Só quem está dentro da polícia militar sabe como que é difícil combater os coronéis que estão na sacanagem. Mas, recentemente, eu recebi uma mensagem de um morador da favela que desabafou comigo. Falando que o coronel Ibis, o ex-comandante-geral da polícia militar, estava em colúio direto com o Comando Vermelho. Estava recebendo uma mesada há anos para influenciar ali o Comando Vermelho, para vazar informações. Mas eu não tinha provas. Eu fui questioná-lo. Porque eu tinha fotos do coronel Ibis dentro do coração do Comando Vermelho. Dentro da maré, onde nenhum policial militar consegue adentrar. A não ser o BOP e o Choque com uma mega operação. E o Brasil todo ficou sabendo que o coronel Ibis não soube responder as minhas perguntas. Ele vai dentro do coração do Comando Vermelho e não soube responder o que fazer e como consegue adentrar numa área tão hostil para um policial militar. E, por causa do meu questionamento, eu perco, no dia de hoje, meu porte de armas. Eu perco minhas funções externas na polícia militar. E estou largado. Estou submetido a um conselho que vai me expulsar da polícia militar, não porque eu roubei, não porque eu matei, não porque eu fui truculento, não porque eu fui racista. Porque eu questionei o ex-comandante-geral da polícia militar, porque ele tem um forte apreço, uma convivência muito grande com o Comando Vermelho. E não dá para entender como que isso acontece. A corredidoria da PM não faz nada. Eu provei que ele vai dentro do coração do Comando Vermelho e nada acontece. E o que acontece comigo, eu perco o meu sonho. Eu sempre quis ser policial militar e hoje, no dia de hoje, eu estou submetido a um conselho que vai me expulsar, a um conselho que tirou minha carteira funcional da PM com um porte de armas e eu não vou poder mais trabalhar na rua. Isso choca, choca muito o meu sentimento porque eu amo ser policial militar. E depois de eu publicar esse vídeo, uma família minha passou mal e eu fui para o hospital com ela e mesmo com um oficial de justiça com ordem judicial, que ela deveria ser imediatamente internada, foi retardada a ordem judicial. E quando eu fui conversar com o diretor, o diretor era um coronel da PM, amigo, segundo fontes, do coronel Ives, e estava fazendo tudo isso, retardando a minha família de receber o devido tratamento médico no hospital Dor de Niterói, porque ele tinha visto o vídeo. E aqui estou, sem armas, sou policial militar, mais ameaçado do estado do Rio de Janeiro, estou submetido a um conselho que possivelmente vai me expulsar, tudo porque questionei um coronel que todos estão com dúvida sobre a sua dignidade. Polícia militar, comandantes da PM que estão fazendo isso comigo, vocês podem me matar, vocês podem tirar o meu pouco salário, vocês podem tirar a minha farda, vocês podem vender tudo, vocês não podem tirar a minha dignidade. Eu consigo olhar para os meus parentes e dizer, eu sou um policial honesto, vocês conseguem? Vocês conseguem olhar no olho dos filhos de vocês e dizerem, eu sou um bom policial, eu trabalho para a sociedade, eu prendo vagabundo? Vocês conseguem? Vocês podem me condenar aqui na polícia militar, vocês podem tirar a minha farda, vocês podem até me matar. Vocês podem, porque quanto mais eu falo contra os coronéis corruptos, mais o Comando Vermelho me ameaça. É impressionante, é proporcional, eu falo contra os coronéis corruptos e o Comando Vermelho me ameaça a cada dia mais. Vocês podem fazer tudo comigo, o Comando Vermelho pode me matar agora, eu estou desarmado. Não tem nada para me defender, eu já tentado me matar mais de uma vez. Eu tinha arma, hoje eu não tenho mais. Vocês podem fazer tudo comigo, mas tirar a minha dignidade não. Vocês vão tirar a minha farda, possivelmente. Vão tirar a minha carteira da PM, mas vocês não vão tirar a integridade de uma pessoa que verdadeiramente é policial. Enquanto eu restar a vida, enquanto Deus permitir que eu esteja nessa terra, eu vou combater os coronéis corruptos. Minha luta não é contra os coronéis, é contra os policiais corruptos, é contra os comandantes corruptos, é contra os comandantes safados que envergonham a farda da polícia militar. Vocês podem fazer tudo. Mas vocês não vão tirar a chama que Deus colocou dentro de mim. Hoje, no dia de hoje, eu estou submetido a um conselho que possivelmente, certamente vai me tirar da polícia militar. Já tirou minha farda na rua, já tirou a minha arma. Se vai tirar a minha vida, pouco importa. Mas no grande juízo, no juízo de Deus, não haverá coronel, soldado, cabo, haverá seres humanos. E vocês vão ser condenados, como vocês nunca viram, por Deus, pelo grande Criador do Universo. Aí não vai ter poder, não vai ter caneta que vai salvar vocês. É melhor vocês se arrependerem, porque quem está comigo é o povo e é Deus. Não importa se vocês vão fazer represária contra mim, se vai piorar a minha situação na polícia militar. Eu vou continuar combatendo esse colunio que todos sabem de corrupção que há dentro da polícia militar. E que Deus esteja comigo. Tamo junto. É isso aí, Gabriel. Gente, é o seguinte, é lamentável. É lamentável você ver a situação do Gabriel Monteiro. O cara é um policial exemplar. Tudo que o cara fez foi cumprir o seu papel. Questionar um coronel. O coronel entrou, tá o vídeo aqui, gente, na... Na matéria, depois vocês podem conferir. Ele tem uns minutos, por isso que eu não vou trazer ele pra vocês. Mas vocês podem conferir. O cara entra num local onde policial nenhum entra. O cara pode até entrar, só não sai. Vivo. O cara entra de boa e sai de boa. O Gabriel Monteiro faz uma porrada de perguntas ao cara e o cara não sabe responder as perguntas. Ele faz o papel dele de policial. Ninguém tá acima da lei, seja policial, seja quem for. Ninguém está acima da lei. Todos nós estamos sujeitos de presidente. Todo mundo tá sujeito à lei. Agora, é incrível quem é que paga nesse Brasil. E o que eu achei mais interessante, gente, não foi só o ato de tirarem a farda do cara. É a covardia de tirarem o porte de arma dele. Isso é como se tivessem jogando ele aos lobos, cara. Primeiro, esse cara combate criminosos no dia a dia. Esse cara prendeu traficante. Esse cara prendeu marginal. Esse cara prendeu assassino. Aprendeu um monte de gente que não presta. Que estão tudo por aqui com o cara. E aí, mandam ele embora da corporação, porque ele cumpriu o papel dele. Tiram dele. Vamos mandar, né, no caso ainda. Mas, enfim. Já tiraram a sua farda, ele não pode trabalhar na rua. Tiram o seu porte de arma, que é a sua defesa. Que foi o que defendeu ele em algumas situações contra o crime. Já tentaram matar ele. O comando já tentou matar o cara. Mas, estando armado, conseguiu se defender. E agora? Eu achei uma covardia do conselho em tirar o porte de arma dele, cara. É como se eles dissessem assim, ó. O nosso problema é o Gabriel. Tire o porte de arma. Pronto, vocês podem matar ele agora. Ele não tem como se defender. O cara é um policial, gente. Se esse cara fosse um traficante disfarçado de policial. Se esse cara fosse um policial corrupto. Talvez esse cara tivesse moral dentro da corporação. É triste, é lamentável. Isso aqui, gente, não é generalizado. É uma parte só da polícia militar. Mas é lamentável você ver isso aqui. Um cara que era pra ser respeitado e condecorado pela corporação. Pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Hoje, tá sendo jogado fora, chutado. Isso traz muita tristeza pra nós brasileiros. Depois o Estado chega pra gente, a esquerda chega pra gente e diz, ó, vocês não podem ter arma, a segurança de vocês tem que ser feita pelo Estado. Que Estado? Por um aparelhamento da polícia corrupto? Onde tem homens que são dignos, mas são expulsos porque praticam a justiça? A pergunta é, e o coronel, Ibs, será ou não investigado? Deve ou não ser investigado? Por que quem denuncia é punido? E o denunciado fica de boa? O Gabriel mostrou fotos do cara. O mínimo que se poderia fazer era a corrigidoria investigar o caso. Mas não, gente. Possivelmente o coronel aí, você viu, o cara é do PSOL, tem filha do PSOL, ligação direta com o Marcelo Freixo, com o Boulos. Quem mais será que não está por trás desse coronel? Infelizmente, no Brasil, quem pratica a justiça é punido. E os corruptos, vocês já sabem, né? Gabriel Monteiro, tamo junto, cara. Força, meu irmão. Vamos estar orando por você, pedindo a Deus, pra Deus guardar a tua vida. Porque você é um cara digno e merece. Fica com Deus, parceiro. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.